PR, PSD, PSB, PTB, PSB, presidente, PDT, presidente, senhor presidente, em respeito ao povo brasileiro que não quer a manutenção do coluio atual na forma de fazer campanhas eleitorais, em respeito a vontade de fortalecer a democracia, mudando as regras para que nós possamos ter um processo mais transparente com relação ao financiamento de campanha e também a forma das coligações partidárias na feitura do processo eleitoral, nós do PSB liberamos quanto ao mérito da matéria, mas queremos votar. E em querendo votar, nós somos contra o requerimento. Nós votamos não ao requerimento.